Arrume-se comigo pra ir fazer um exame de vista Já tenho aqui a roupa em mente Que eu quero ir, gente, porque eu quero ir de calça Porque eu tô muito magra Eu não tô conseguindo me alimentar direito Não tô sem apetite Então eu tô emagrecendo demais E aí eu quero ir com uma roupa que cubra ao máximo o meu corpo Então eu quero ir de calça Eu não tenho costume de usar calça Mas eu vou tentar ir com essa daqui É a única que eu tenho limpa E essa blusa aqui que foi a maior blusa que eu achei também As outras que eu tenho assim que cobre o corpo todo Estão pra lavar Só que essa daqui ela também é curta, ó Ela fica assim Só que aí eu vou tentar deixar ela assim Tomara que caia pra ver se cai mais essa alça aqui Vou experimentar, colocar no corpo pra vocês verem Ficou assim, não ficou muito bonito Né? Mas cobriu bem meu corpo, tá vendo? E aqui na minha cidade tá um fogo E eu me cobri toda desfita Eu tô suando já, ó Ela é assim, né? Olha, até que fica bonitinho assim, né? Só que aí Aqui Aqui do lado, ó Fica parecendo Não fica parecendo muito, né? Se for fazendo Olha, olha ali pelo espelho, tá? O que vocês acham? Eu acho que assim tá bom, né? Não tá tão feio, né? O que eu ia colocar Assim, ó Se eu quiser, vai ficar muito falado E o traje vai ficar assim, ó Eu queria que eu faça Assim Que aí ia cobrir aqui do lado E cobrir Mas é que assim ia ficar feio, ó Não é assim mesmo Mas tá muito calor Enquanto eu me arrumei Vou deixar assim, ó E vamos pra make Na verdade, gente Acho que eu não vou fazer make nenhuma Porque Exame de vista, né? Não sei Vai que ela precisa passar colírio aqui Aí vai derramar aqui Eu não vou fazer make, não Vou passar um pouco de protetor solar Eu vou passar bem pouco Porque esse protetor solar aqui As meu olho Vou fazer o exame de vista, gente Porque o meu trabalho é 100% Na internet No celular Eu também já usei óculos Quando eu era mais nova E pra eu conseguir produzir mais, sabe? Porque eu não tenho conseguido Editar os vídeos Eu levo 5 horas Pra editar os vídeos aqui do canal Só que eu não tô conseguindo editar Essas 5 horas direto agora Porque a minha vista fica doendo muito Aí eu paro E só volto a editar no outro dia Hoje minhas sobrancelhas Eu não li tão feio assim Tô com muita espinha no meu rosto, olha Essa ótica que eu vou lá Eu pesquisei ela no Instagram Eu achei ela no Instagram E vi lá que eles têm uma lente Que é exclusiva Pra quem fica muito tempo Na frente do celular, né? Que é não sei o que, Blue E aí Mas deve ser cara, né? Eu vou Hoje eu tô indo só fazer O exame, gente Que tá em promoção Pra aproveitar pra fazer logo E aí Eu não sei se o resultado Sai na hora Não sei Se sair na hora Eu vou passar na ótica Que é em frente Pra ver quanto é que Fazer o orçamento do óculos, né? Quanto sairia o óculos Pra ver se Vai tá Nas minhas condições Mas eu já tô adiando muito tempo E eu percebo que quanto mais Eu vou adiando Mais a minha vista tá piorando, sabe? Ai, vou passar Vai, gente Pra não ficar assim Tanto olheira Que eu vou passar um pouquinho De corretivo aqui Eu acho tão satisfatório Vídeo de arrumar isso comigo Pro TikTok, sabe? Acho bem bacana O pessoal usa No caso de produtos Antes eu fazia Vídeo de arrumar isso comigo Por lá Fazia arrumar isso comigo Pro Halloween também No Não ficou bom, não Não Tô tão feio Ai, meu Deus Não vai ter que ser assim mesmo Porque se passar colírio Vai borrar tudo Eu vou chorar Não, eu preferia ser natural De acessórios Eu vou colocar esse brinquedo Aqui da Shein Nossa, tá quente demais Gente, muito calor Vou colocar essa pulseirinha aqui Gente, tá calor demais Acho que eu vou com meu cabelo preso E assim Não dá pra você ver Deixa eu afastar mais Posso ir assim Ou posso ir assim É tipo de mal, gente Muito calor Meu pai Não, acho que assim ficou muita coisinha, né Tá importando Não é assim Acho que é melhor Sim E não custa calor demais E aí Vou colocar Um óculos Ó Nossa Quem é essa Olha Quem amou Eu amei Eu vou de cabelo amado Porque tá muito calor Gente, ignore Espelho sujo Por favor, tá É porque Eu vou fazer a faxina aqui do quarto Só que eu quero gravar, né E minha sala tá sem memória pra gravar Porque eu tenho que editar o vídeo da faxina da cozinha Que provavelmente Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo Eu já vou ter postado o vídeo da faxina da cozinha Então vai lá assistir Eu vou deixar aqui Tô pronta Ficou assim meu look Eu sei que eu tô agredindo a moda, gente Mas é que eu tô mais confortável pra usar agora E aí eu vou de óculos assim Eu achei até que ficou bonito E eu vou de cabelo preso Se bem Que eu vou de moto Porque tá mais barato E aí eu vou ter que tirar, né Por causa do capacete Agora, gente Que eu ia sair Só que aí Tem as vezes lugares que não aceita fixe, né Aí eu quero levar meu cartão pra prevenir Só que eu não estou Achando meu cartão no meio dessa bagunça Achei, 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 achei Será que eu vou ficar com vergonha de gravar lá? Eu acho que sim Nome completo Daí eu não estou, né Isso Qual a idade? Já usa óculos, né Tigrão não? Não Ah, isso é só lá, né Vamos lá Acostar o peixinho aqui A testa bem Prontinho Vamos agora sentar naquela cadeira lá Ai Vou levantar aqui um pouquinho A cadeira, tá? Melhora? Melhora muito Já consegue ver de baixo? Consigo Pode falar? U, O Melhora? Não Não? Um pouco Melhor esse? Melhora Esse, né Esse é melhor a mais? Eu acho que esse é melhor a mais Eu acho que esse é melhor a mais Com a menina Tá Não sei Está dando desconforto Esse lado Vou baixar aqui Acho que esse aqui Fechou, hein Tchau Melhora? Melhora, mas Ficou mais embaçado É Então tem que adaptar mesmo esse aqui, tá? É porque eu acho que o matismo Ele dá uma sensaçãozinha assim De enjoo Fica mais rítido, né? Melhora assim ou outra? Não, parece que está tudo embaçado Esse é melhor Eu sinto que quanto mais luz tem Mais difícil fica para eu enxergar A sensibilidade, a qualidade É Aqui Por exemplo É Vou baixar, tá? Tá E aí você Clica Vem Chama normal Tá 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 bem pertinho Tá Tá bom Vou levar uma olhadinha assim para onde Você vê? Sim Tá bem nítido Tá Tá Chama Não tem bandeira não, né? Não Tá bem? Tá Vamos ver para a abertura agora Um pouquinho aqui Fica bom? Fica Fica Aqui Pra cá está bem nítido As letras estão bem nítidas Tá Eu sinto mais assim por causa da luz Mas tá bem nítido, né? Uhum Aí, ó Esse 075 Eu senti uns com um pontozinho Mas é aí o otismo Tá Acho que em casa já tomei um banho, gente Lavei meu cabelo que eu tenho medo de pegar fiolho, né? Do capacete Não consegui filmar para vocês lá na ótica Mas eu experimentei alguns óculos lá Gostei de dois Vou colocar a imagem aqui para vocês Eu gostei Primeiro eu gostei desse Porque ele é pequenininho, né? Assim Só que ele é arredondado Aí o rapaz que estava lá Ele deu a dica, né? Que eu já tenho um rosto assim Mais de criança E com aquele formato arredondado Ia deixar mais de criança ainda E aí esse outro aqui Também era pequeno Assim, dos que tinham lá Ele era menor E aí ele era quadradinho Eu gosto mais de óculos Que tem um formato quadradinho Aqui Com tudozinho aqui E aí eu gostei mais desse Só não gostei muito da lateral aqui Desse coisa que tem Porque chama muita atenção Eu queria um que fosse bem fininho Sabe? Bem delicado Mas dos que tinham lá Esse foi o que eu gostei mais Aí eu fiz o orçamento lá Eu fiz o orçamento No óculos quadradinho Que eu gostei mais, ó Aí eles têm a lente premium Visor Que essa lente Eles falaram que é Dez vezes mais resistente Que são lentes inquebráveis A lente anti-reflexo Mais esse blue filter aqui Que é aquele negócio Que protege contra as luzes Do celular As luzes do celular As luzes azul Eu não sei esquentar não, gente Só sei que com essa tecnologia aí Blue filter Ia ficar de 599 por 499 Bem saladinho E aqui só a lente Anti-reflexo E mais armação Ficaria de 499 por 399 E aí eu não sei Eu vou dar mais uma pesquisada Em outras óticas Porque Eu não sei se isso daqui Tá caro ou barato, gente Pra mim Na minha visão Tá no preço ideal Porque Há muitos anos atrás A minha mãe Eu já usei óculos E os meus irmãos também E aí O do meu irmão Eu lembro que tinha sido 250 naquela época 250 era muito caro Naquela época Então Eu acho que tá Na média Só que aí Eu vou em outras óticas Pra fazer uma comparação De preço Ver também Se eu encontro Outra armação Que me agrade mais E aí Por enquanto Eu peguei só O orçamento E aí, gente Eu queria confessar Uma coisa aqui Com vocês Que Tipo Faz muito tempo Que eu não saio Assim, sozinha Sabe Que Que eu não vou resolver As minhas coisas sozinha Eu tenho muita timidez Sou Muito Tenho muita vergonha E Eu tava adiando muito Pra ir lá, né Porque Pô Pô Vergonha Ai, não sei Eu não sei nem explicar, gente Eu não sei Eu fico ansiosa, sabe Parece que eu não vou saber Pisar no mundo Sair por aí Eu não vou saber falar Inclusive, na hora do vídeo Não sei se vocês perceberam Mas quando a mulher Pergunta o meu nome Parece que fica entalada Aqui, sabe Eu não consigo falar Força pra vai sair da goela De tanta Timidez Sei lá Mas eu sei que hoje Eu fui Eu marquei com a moça ontem Hoje eu só me arrumei E fui Sem pensar em nada E assim eu consegui Fiquei muito feliz Porque pra mim Isso é uma conquista Eu fiquei durante sete anos No relacionamento Então tudo eu fazia Com ele E aí depois que eu vim pra cá O Danilo ainda me ajuda muito Em muitas coisas Querendo ou não É uma Uma segurança No mundo que a gente vive hoje Sair sozinha Assim é perigoso Mas não é nem Por questão de Também por questão De ser perigoso Mas porque eu fico com medo Do Não sei o que Não sei nem dizer pra vocês O que exatamente Fico com medo Eu fico com medo De não conseguir falar Eu fico com medo De ter vergonha Mas sempre que eu saio Assim dá certo Antes quando eu tava fazendo academia Era um pouco mais fácil De eu sair Porque como eu já Já era rotina pra mim Ir pra academia sozinha De lá eu conseguia ir Pros outros lugares Agora sair daqui de casa Pra ir pra um lugar específico Eu fico ansiosa Mas aí hoje eu fui Tô bem feliz que eu fui E é isso Não sei se o vídeo Vai encerrar por aqui Não sei se eu vou ter condições De comprar o óculos agora Porque assim O meu orçamento Era 200 reais Não vou mentir Mas eu sabia Que não ia ser 200 reais Gente Porque 200 reais Como eu disse Foi um óculos Pro meu irmão Há 15 16 anos atrás Por aí Se eu ainda não tiver Comprado o óculos Deixa aqui nos comentários Qual você achou Que ficou melhor O primeiro ou o segundo